E aí meninas, tudo certinho? Gente, no vídeo de hoje, basicamente, é um vídeo vencendo a procrastinação. Nesse dia, gente, eu não tinha acordado muito bem, não tava lá essas coisas, então, tipo assim, mas mesmo assim eu tinha que levantar e fazer tudo que deveria ser feito. Então, pra me alertar um pouquinho, eu já comecei, gente, cuidando da minha aparência física. Nesse dia, gente, além de eu não tá bem, eu só me autocomparar com outras pessoas, principalmente pessoas da internet, e a gente sabe que isso não é lá muito bom, né? Então, eu já comecei, primeiramente, gente, fazendo uma maquiagem, cuidando de mim, alguma coisa desse tipo, pra que a minha autoestima pudesse aumentar ou pudesse ficar melhor. Então, sempre que eu tô assim, eu procuro fazer uma maquiagem, cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo. Então, eu só passei com, vocês podem ver, um corretivo nas olheiras, gente, que minhas aulas da faculdade começou e eu tava parecendo um panda. Então, eu vim com um corretivo aí, algo bem simples, passei uma máscara de cílios, e depois eu vim com um lip tint e um gloss. Sim, gente, eu sou da época do lip tint, até hoje eu uso, e eu amo demais. Parece que dá um tchan, assim, parece que dá um tchan nos meus lábios, parece que fica com cara de viva. Enfim, gente. Então, basicamente, essa foi uma mini maquiagem que eu fiz, pra tá ali aumentando a minha autoestima e fazer com que eu me sinta melhor. Então, gente, uma dica que eu dou pra vocês é isso, se arrume quando você não estiver se sentindo bem, porque, quem sabe, pode melhorar. E logo em seguida, gente, eu já fui pra parte da cozinha preparar um lanche pra me levar pra faculdade. Uma vez na semana, eu fico responsável por levar alguma coisa de comida pra faculdade. Às vezes é um lanche, é um salgado, e nesse dia o pessoal voltou e pediu pra me levar um cachorro quente pra faculdade. Então, eu já comecei aí, separando todos os temperos que eu ia usar. Eu uso, gente, aquele extrato de tomate, porém, eu sempre gosto, além de estar colocando os temperinhos caseiros, gosto de estar refogando um alho, refogando uma cebola e um tomate também. Então, esses são os temperinhos que eu usei, mas também usei corante ou coloral, como algumas pessoas conhecem, páprica picante, dentre outros temperos, gente, que eu tenho aí. Fui colocando também, refoguei o alho e a cebola, coloquei um pouquinho só de óleo, né, pra estar refogando, coloquei um pouquinho de sal, coloquei vários tipos de tempero, coloquei o extrato de tomate já pronto e coloquei o tomate em si. Deixei ele refogando, já tinha esquentado a salsicha anteriormente, porém, não deu pra mostrar pra vocês, mas já tinha esquentado. Aí, depois que ela foi esquentando, né, eu tirei aquela água que fica e comecei a preparar o cachorro quente, porque eu acho, gente, que assim fica melhor. Então, eu mostrei pra vocês aí só os takezinhos mesmo de preparando, porque foi algo muito corrido, e parece, gente, que a gente só fica meio desmotivada, ou fica, tipo assim, com a procrastinação lá em cima, quando a gente tem muita coisa pra fazer. Nesse dia, gente, eu acordei super tarde, não tava, não tava assim conseguindo comer nada, não tava de boa, tava bem pra baixo mesmo, e foi o dia que eu mais tinha coisa pra fazer. Então, eu já tinha tomado banho, tinha fazendo minha higiene íntima, depois eu vim fazendo aquela maquiagem que vocês viram, e depois, assim, dei uma acordada pra vida, né, mas mesmo assim, eu ainda tava, tipo assim, não muito motivada. E nesse dia ainda, gente, eu tinha que tá estudando, né, fazendo algumas coisas da faculdade, porque como minha aula começou no dia 22, ou seja, na segunda-feira que passou agora, eu não gosto de tá deixando acumular coisa, porque que o universitário sabe que se a gente deixar acumular, a gente vira uma bola de neve, e a gente não consegue mais acompanhar as coisas da faculdade. Então, mesmo nesse dia desmotivada, vocês vão ver nos takezinhos mais pra frente, que eu ainda assim tirei um tempinho pra estudar e fui fazendo as coisinhas. Então, gente, na hora de cortar o tomate, como vocês podem ver, eu abri e fui tirar a semente. Lembrando, gente, que tudo isso que eu tô mostrando pra vocês já tava higienizado, tava lavadinho, tudo certinho. Porém, o tomate eu vim tirando a semente, e eu, particularmente, quando eu faço tempero, eu boto com semente. Porém, eu não sei se o pessoal ia gostar e tal, então eu tirei a semente, tudo certinho, e eu vim cortando o tomate. Então, basicamente, foi isso, gente. E logo em seguida, depois de cortar todos os temperos, eu vim fazendo o suco. Eu queria levar um suco natural, gente, porque a gente tá cansado de tomar refrigerante, aquela suco de uva entregal, então a gente já tava cansado de tomar essas coisas. Então, valeu pro pessoal que eu ia levar um suco natural mesmo da fruta. Então, aqui em casa tinha beterraba, tinha cenoura e tinha maracujá. E, gente, eu amo esse tipo de suco, ainda mais que ele é um suco que ajuda na imunidade, é um suco gostoso, então eu levei. Porém, eu não sabia que o pessoal da faculdade ia gostar, né, porque tem beterraba e cenoura e vai que o pessoal não gosta, não sei. Mas, mesmo assim, eu cortei, como vocês podem ver. Já tinha higienizado tudo também, gente, naquela vasilha ali, tinha um pouquinho de água, já tinha lavado. As cenouras e beterraba, tudo certinho. Eu vim cortando, como vocês podem ver, em cubinhos pequenos, porque, gente, se eu botar esse negócio grande dentro do meu liquidificador, ia queimar. Então, já vim cortando em pedaços pequenos, porque assim fica mais fácil pra triturar no liquidificador, tudo certinho. E, por último, eu coloquei o maracujá. E, gente, essa beterraba, essa cenoura tá numa cor tão bonita. O suco ficou a coisa mais gostosa do mundo, o pessoal super amou. Eu pensei que o pessoal não ia gostar por ser um suco saudável, mas o pessoal, gente, tomou tudo. Eu trouxe a garrafinha de volta pra casa sem nada, puro, 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 porque o pessoal tomou tudo. E é isso, gente. Então, eu fiz um cachorro quente, botei tempero, deixei cozinhar, botei milha, vilha, enfim, ficou a coisa mais gostosa do mundo. Eu esqueci, gente, de filmar a gente comendo na faculdade, mas, de antemão, eu voltei com essa vasilha sem nenhum cachorro quente, porque o pessoal comeu tudo. Gente, olha só quem voltou de óculos novos. Sim, gente, pra quem não sabe, gente, eu uso óculos de grau porque eu tenho miopia, tudo bom. E o meu óculos, gente, chegou ontem, né, era uma base de umas 5, 6 horas, porém não deu pra gravar muito pra vocês, por conta que eu tinha que pegar meu óculos e ir direto pra faculdade. Então, não deu pra mostrar pra vocês, mas ainda nesse vídeo, gente, eu tava aqui editando ele e falei, não, vou mostrar logo o meu óculos, porque eu falei pra vocês que em algum vídeo aqui do YouTube eu ia mostrar, né. Então, já tô aqui com ele, gente, e esse é o meu óculos novo. Gente, veio o óculos, obviamente, veio dentro dessa bolsinha aqui, a coisa mais linda, gente, ele dá visando a marca dele, que vocês podem ver. E veio o normal, veio um paninho pra mim colocar ele dentro, caso eu vou viajar pra algum lugar, enfim. E veio o panozinho dele mesmo pra tá limpando, né, higienizando o óculos, tudo certinho. Veio o paninho, tudo certinho. Gente, eu amei esse animal print, essa estampa, gente, muito lindinha. Então, basicamente, é isso, gente, chegou o meu óculos, né, e eu tenho que usar ele sempre. Ele não é só pra usar quando for estudar ou algo do tipo, né, eu tenho que usar ele sempre. Tudo bom. E esse é o meu óculos, gente. Eu já usava óculos há um tempinho, porém, eu mudei de óculos, porque o grau aumentou. E é isso, gente, eu tô tentando ainda me adaptar, sabe, usar ele todo dia. Porque o meu óculos antigo eu não usava todo dia, eu não usava sempre, então por isso o meu grau aumentou. Então, agora eu tenho que usar sempre, eu tô tentando me acostumar, sabe, eu tô tentando fazer uns penteados, alguma coisa aqui. Mas eu simplesmente amei o óculos e eu tô enxergando muito melhor. Passa uma formiga ali, eu tô enxergando, gente. E é isso, gente, só passando mesmo pra mostrar meu óculos novo, né, porque eu fiz um vídeo aqui mostrando, né, a rotina, indo no oftalmologista, tudo certinho. E vocês pediram, Dri, depois grava aí em algum vídeo mostrando o seu óculos. Então, gente, esse é o meu óculos novo. É isso. Então, gente, o cachorro quente, ele tava cozinhando, eu já vim fazer os meus estudos do dia. Eu tinha alguns assuntos pra estar estudando, gente, como eu falei pra vocês na minha faculdade, já tinha começado. Então, eu não queria deixar o assunto acumular, porque se acumular, misericórdia. Então, eu já fui vendo o que eu tinha que fazer naquele dia, ter essa agenda aí, gente, 2024, né. E nessa agenda, eu não organizo só a minha vida acadêmica, mas eu organizo a minha vida pessoal, eu organizo vídeos que tem pra gravar tanto aqui pro Instagram quanto lá pro YouTube, enfim. Todas as redes sociais, todos os vídeos, eu já organizo um dele também. Então, ele é uma agenda que serve pra tudo, né. Então, eu já comecei a ir organizando o que é que eu tinha que fazer nesse dia, já coloca aí tudo em geral. E as coisas que eu já ia fazendo, eu ia dando um check-in, né, ia dando a classetinha, dizendo o que eu já havia feito. Então, eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer. E a última coisa que faltava era só estudar. Nesse dia, a gente tava estudando aí alguns assuntos que eu tinha que estudar sobre dois matemáticos, né. E sobre as suas obras e sobre as coisas que eles fizeram na área da matemática. Então, eu pesquisei sobre eles, já fui aí escrevendo tudo o que eu tinha pra fazer. Porque a professora desse dia pediu pra gente ir fazer algum resumão sobre esses matemáticos e leva pra faculdade pra assim a gente poder fazer um seminário, né. Então, eu já fui, tipo assim, a gente já foi no Google Acadêmico e pesquisei tudo o que tinha sobre essas pessoas, né, sobre esses matemáticos. Fui escrevendo de forma resumida um pouquinho da biografia de cada um deles. O que eles tinham feito, né, as suas contribuições, na verdade, no ramo da matemática. Então, eu já coloquei tudo ali, já fui escrevendo. Porque assim, quando eu for pra faculdade e for montar o meu seminário, eu for fazer a minha apresentação pra apresentar em outro dia, já tenho já tudo certinho. Já tenho ali as referências, onde eu tirei. Então, pra você que é universitário, o Google Acadêmico, ele é maravilhoso, gente. Ele salva você. Então, pra quem aí é universitário e quer fazer um trabalho ou um seminário, procure artigos científicos no Google Acadêmico e vai fazer bastante diferença. E o seu trabalho vai ficar maravilhoso. Então, é isso, pessoal. Como vocês viram nesse vídeo, foi um vídeo bem curto, mas mostrando algumas coisas que eu tinha que fazer, né. Em um momento que eu não tava com muita vontade. Então, que esses vídeos sirvam de motivação pra você que tá aí procrastinando a fazer as suas coisas mesmo sem vontade. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero não ter gostado desse tipo de vídeo. Já falei que eu não gostei, se inscreve no canal. E é isso, um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau!